O pintor francês Jean-Baptiste Debré chegou no Brasil em 1816 e começou logo a retratar o país em telas. Agora, o público de Salvador pode conferir o resultado deste encontro na exposição Debré, Viagem ao Sul do Brasil. A exposição Debré, Viagem ao Sul do Brasil, apresenta 60 aquarelas e desenhos realizados pelo artista francês Jean-Baptiste Debré, que veio ao Brasil como pintor oficial do Império Francês, mas resolveu criar um livro que apresentasse aos europeus a realidade no Brasil naquela época. A escravidão de negros, que perceptivelmente preocupava Debré, foi o tema de uma das séries de aquarelas que ele fez, retratando o cenário cotidiano da corte, as tradições de comportamento e vestimentas. O artista aborda também as particularidades geográficas do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O Rio é a nossa metrópole da época, 100 mil habitantes, urbanizada. Então, isso provoca essa composição mais cheia, digamos assim. E o Sul é uma região que ainda está sendo ocupada, em que ainda não encontrou o seu destino urbano. Então, é uma região que se caracteriza realmente por amplos espaços. Todo esse material pertence ao acervo do Museu Castro Maia, no Rio de Janeiro, que possui a maior coleção de obras de Debré existentes no Brasil. Lá, é possível encontrar mais de 500 obras do artista. Música